Olá, meu povo lindo do canal A Culpa dos Astros, eu sou Martina Guchacov e estou aqui para fazer essa leitura para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Todo mundo beleza de crescer? Espero que sim. Depois passa lá no canal Tarot Express para ver as previsões que eu tenho lá, tá? Tem outros canais também, vem aí na descrição do vídeo, tem muita previsão aí para você. Virgem, 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 se inscreva no canal, deixe seu joinha, vamos ver aqui o que é que a espiritualidade tem aqui para Virgem. 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 O que é que eu tenho para você, Virgem? Muitos virginianos aqui, gratidão a todos os likes que vocês deixam, vocês são maravilhosos. É uma generalidade incrível, essa de vocês, virginianos. Vou dizer aqui o que é que está na energia de muitos virginianos, não é de todo mundo. Vocês vão começar agora a ter um período de paz, paz de espírito, respirar fundo e não ter angústia no coração, tá? Não ter angústia. Eu também estou vendo aqui atitudes, virginianos com mais atitudes, porque eu estava vendo aqui virginianos muito travados, estou vendo agora atitudes. Também estou vendo aqui lugar, um lugar novo, frequentando um lugar novo. É, mas é talvez através de amigos ou de filhos. Esse amigo, amiga aí, não é amigo de verdade, não, né? Ela é com cré, carne e osso, ruim e carne, bar de coração, né? Esse tipo de amizade não. Mas é alguém assim que dá pra confiar até a página 3, mas tem a ver com filhos, irmãos, irmãos mais novos. Talvez a convite, sabe? Tem a ver com isso, esse lugar novo. Também aqui, o que eu vejo pra alguns virginianos, que a espiritualidade tá mostrando aqui, é que eu não sei se você tem um filho, filha aqui, virgem, que tá tendo um relacionamento amoroso aqui, que não é muito auspicioso. Pode ser irmão mais novo, irmã, tá? Pode ser enteado, enteada, ou até afilhado, netinho, neta. Se estiver vivendo com você, se estiver assim, né, sobre o seu, sobre sua responsabilidade. Eu tô vendo energia aqui forte. Esse relacionamento amoroso tá esgotando energeticamente essa pessoa, né, esse jovem. Então, não é auspicioso, não. Então, presta atenção aqui, tá? Alguém da família aqui voltando, voltando à convivência familiar. Pode ser que chegue de viagem, pode ser que não, mas voltando à convivência familiar. Talvez tenha estado separado há algum tempo, mas tá voltando à convivência familiar aqui de virgem. Tem uma pessoa muito tóxica, uma energia masculina tóxica aqui. Mas a espiritualidade tá dizendo assim, eu tô cuidando dessa pessoa, viu, virgem? Pra que essa pessoa saiba o lugar dela. Então, você vai sentir menos a toxicidade ou a opressão desse homem aí na sua vida. Pode ser chefe, pai, irmão, marido, namorado, vizinho. Não sei quem é, mas sei que é assim, tá? Tá dessa forma aqui que eu tô vendo, né? Alguns virginianos aqui prestes a fechar um contrato, um contrato importante. Também outros aqui virginianos aqui prestes a ter um relacionamento escondido. Relacionamento amoroso escondido. É verdade. Tô vendo aqui também. Tem alguns virginianos aqui que vão precisar fazer uma viagem aqui para ir a um velório. De última hora. Vai precisar fazer uma viagem pra ir a velório. O que mais que eu tenho pra dizer aqui? Bom, por enquanto, que tá por quê? Deixa eu só falar mais coisas aqui. Que são recados que eles pedem pra passar, não é pra todo mundo. Né? Então, isso aqui. Tá na energia, assim, dos próximos... Dos próximos cinco a sete dias. Pode reverberar aí pra vocês, tá? Eu quero falar que abri a agenda de mapa numerológica balístico. Acho que é a partir do dia quinze. Já tenho vaga. Então, você já pode agendar aí. Você quer mudar a sua assinatura, seu nome, pra ficar de uma forma mais auspiciosa. Porque, às vezes, o seu nome, que foi registrado lá no cartório, pode te detonar. E a forma como você tá assinando também pode... Tá atrapalhando tua vida, né? Então, eu faço toda essa análise. E ainda, se tiver que alterar, eu faço a alteração. Tanto do nome que se apresenta, quanto da... Da assinatura. Vamos aqui. Ó, virgem. Aqui... Eu continuo dizendo aqui. Tem alguém que acha que tá lhe enganando, né? Coitada dessa pessoa que acha aqui que tá enganando a virgem. Essa pessoa vai se estrepar, viu, virgem? Tem alguém que acha que tá lhe enganando mesmo. E só que essa pessoa vai se enrolar no próprio laço aí do... Das enrola dela. Tá? Ela pode até ter te enganado algum tempo atrás. Só que ela acha que ela continua lhe enganando. Só que você já sabe que essa pessoa é mentirosa, enganadora, enrolada. E ela agora vai se estrepar. Ela vai ficar, assim, muito enrolada. E não tem quem tire ela agora dos... Das enrolas dela. Aqui, o Espiritualidade diz que vem uma fase muito boa pra você. Uma fase positiva, onde você vai iniciar uma caminhada muito leve. Onde você vai se relacionar com as pessoas por amor. Não por interesse. Né? Não por interesse. Tá saindo da sua vida com uma fase pesada. Ou seja, é a leveza que vem pra você. E muitos cortes. Né? Muitos cortes aqui. E esses cortes são cortes necessários, justamente... É como se você comprasse um terreno. O terreno estivesse cheio lá de capim, ervas, daninha e tal. É fazendo a limpeza ali pra que você possa construir, ó. Construir, construir, ó. Tá? Coisas bem auspiciosas. Então, essa limpeza aí que vai ser feita na sua vida. Esses cortes. É justamente pra tudo ficar limpo, leve. Pra que você possa construir uma vida cheia de amor. Porque agora é amor. Que eu tô vendo aqui. É pra você. Tá, virgem? Só mais um pouquinho aqui. Pra eu contar. E cheguei a arrepiar aqui. Deixa esse like aí. Inscreva aí, virgem. Vê aí se você não tá inscrito aí. Se inscreve logo. Você não é assim. Tão... Tão... Ficou em inscrição. Vamos aqui. Quero três cartas. Bom. Aqui fala sobre... Sobre uma decisão que você vai ter que tomar em breve, tá? Uma decisão em relação a dinheiro, né? E tô vendo aqui um contrato, inclusive, pra você assinar. E você vai tomar a melhor decisão. Porque eu tô vendo aqui você cheia do dinheiro. Ou cheio do dinheiro. Não importa. Tá? Mas você vai precisar tomar uma decisão importante aqui na sua vida. Ou em relação a questões financeiras. Ou em relação a questões profissionais. Mas não vai ser uma decisão assim... Feita a doida. Na doida, não. Você vai pensar bastante. Vai pensar. E você vai aqui tomar a melhor decisão. Porque eu tô vendo. Porque... Você vai ter uma vida bastante auspiciosa. Financeiramente falando aqui. Tá? E aí você tá entrando numa fase muito boa. E tem um... Tem um contrato aqui assinando. Pode ser contrato de compra e venda de... De automóvel. De casa. De trabalho. Mas é algo aqui que vai lhe dar dinheiro. Retorno financeiro. Tá? Gratidão a todos vocês. Deixa esse like. Até a próxima. Tchau, tchau.